E aí, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer aí o vídeo de primeiras impressões, tá, gente? São primeiras impressões sobre esse perfume, né? Já fiz o teste aí usando ele durante, assim, uns três dias, tá? Usei uns três dias direto. Usei ele durante a manhã, usei a tarde e usei também pra dormir, tá, gente? Então, vamos falar aí, né, da caixinha, tem muita gente que gosta, que fala, mostra, né, a caixinha, a caixinha é muito linda, por sinal, eu gostei, que eu amo cores, assim, né, mas cheguei, amo, amo, amo. E o que a natura que diz, né, na caixinha sobre esse perfume, é, Luna acredita que toda mulher é sensual por natureza, sensualidade é que não precisa de intenção para aparecer, mas simplesmente acontece, Luna, sensualidade, a flor da pele, gente, aqui fala que ele é um chipre moderado, tá? É, tem as suas notas aí, orquídea negra, que com sua singular beleza, faz aí feminilidade com uma faceta sensual intensa e poderosa. O toque inusitado da folha de violeta com especiarias que se unem a contornos iluminados do buquer de rosa e jasmin. E notas de damasco. A fragância ganha ainda mais personalidade pelo contraste vibrante de frutas vermelhas com o adocicado do cacau. Ingredientes da biodiversidade brasileira. Então, gente, eu li aí, né, o que estava escrito na caixinha e vou falar o que que eu senti nessa fragância, quais foram aí as minhas percepções, tá? Deixa eu só passar uma borrifada aqui de novo pra estar falando junto com vocês aí, gente. Como, né, aqui diz, né, que eu acabei de ler, né, fala que é um perfume que contém aí a orquídea, né, confesso pra vocês que eu procurei a orquídea nesse perfume, né, eu não consegui achar aí a orquídea, tá, gente? Não consegui sentir ainda no meu olfato, tô falando ainda, tá, gente, porque eu ainda vou usar ele mais. É, logo quando eu borrifo ele, eu sinto muitas frutas vermelhas, gente. Ele é bem frutado. Eu senti ele muito frutado. E tem aquele fundinho quente aí do cacau, gente, eu consegui sentir o cacau. Tô vendo muita gente falar que não sentiu o cacau, mas sabe quando eu sinto o cacau? Quando ele seca totalmente na pele e parece assim que sai tudo aquilo que ele tem que apresentar, né, das suas notas. E na minha pele ficou o cacau. Mas não é aquele cacau assim, nossa, aquele cheiro de chocolate, aquele cheiro assim que vai, né, sair deixando rastro. Não. Esse cacau é como se fosse um leite, não tem? Leite com cacau que você mistura. Então, ele traz assim uma cremosidade. Vamos falar aí que o cacau veio pra trazer cremosidade nesse perfume. Ele tem uma fixação maravilhosa, tá, gente? Ele projetou muito, muito também. Eu achei ele muito bom. Achei ele um perfumão, tá? E ele lembra, gente, um perfume sim. Né, eu tinha até comentado num WhatsApp com a minha prima que eu não tinha achado muita, né, similaridade com esse perfume. O que que eu vou dizer pra vocês? Que ele tem de similaridade com esse perfume que eu achei parecido. Só na saída, tá, gente? Eu achei ele parecido só na saída com esse perfume. Já vou mostrar aí pra vocês porque eu tenho aqui o decante dele, tá? Que é o Lanuitressol, tá, gente? Sim, esse daqui é o Eau de Parfum. Sim, ele parece só na saída, tá, gente? Parece que tiraram todas as frutas vermelhas, todas as frutas aqui e colocaram aqui dentro do Luna. Aí dá essa semelhança que faz lembrar o Lanuitressol. Sim, com certeza, mas eu sinto as frutas, tá, gente? Logo quando sai. Porque esse daqui, pelo menos na minha pele, eu sinto muita nota de café. Por isso que eu acho que eu não achei muito aí similar com ele, tá, gente? Por causa dessa nota de café que destaca aí na minha pele. E aqui eu senti, né, as frutas vermelhas que tem aqui no Lanuitressol e acentuou na minha pele aqui o cacau ao leite. Deu pra vocês entenderem, gente? Então, eu achei, sim, eles semelhantes. Esse daqui, ele traz um leve atalcadinho também na minha pele. Ficou um leve atalcado. Não é aquele, né, atalcado de pozinho, não. É um leve atalcado. Não acho ele um perfume gourmand. Ele é um perfume, assim, mulherão. É um perfume, assim, doce, sensual. Um doce mulherão mesmo. Então, gente, eu, assim, considero um perfume mais aí noturno. Porque eu gostei dele mais à noite, né? Igual eu experimentei nos três horários. Eu gostei mais dele à noite. Acho um perfume noturno, né? É, sinto aí, né, a nota de damasco também. Aqui fala que ele tem folhas, né, de violeta. Mas ela não é forte. Como, né, eu disse pra vocês, o cacau aí vem trazendo a cremosidade, né, dessa fragança. Gente, eu, assim, por sinal, pras minhas primeiras impressões, estou apaixonada. Amei, tá? Amei, amei mesmo. É, vi algumas pessoas aí, resenhistas, algumas meninas que resenharam, que falam que ele parece mais com o Tressol, a La Folie. Eu não tenho nem aqui a amostra desse, a La Folie. Mas eu tenho esse daqui, que é o El de Parfum. Que eu sinto, sim, só as frutas dele nesse daqui. Somente, tá, gente? Então, essa daí foi as minhas primeiras impressões. Espero que vocês tenham gostado. Não sou, assim, uma perfumista. Não entendo muito. Eu tô aprendendo aqui, né, junto com vocês. Aprendendo com as meninas aqui também, que resenham perfumes. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar pra vocês o que eu senti desse perfume. Gente, vale super a pena, né, você experimentar, que ele é uma delícia. Eu amei, gente. Estou apaixonada. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!